Esse é o menor marsupial do mundo, conhecida como cuica graciosa, não é um animal que você vai encontrar com facilidade. Esse registro é um dos mais incríveis que eu já fiz, que eu já encontrei. Um animal super dócil, ele pode tentar se defender, muitas das vezes querendo morder, mas olha, é um animal super dócil, olha que incrível. Ele usa sua cauda como um quinto membro, te ajudando a auxiliar nas suas subidas nas árvores. Cara, muito chique, né, se alimenta de frutas, insetos, olha o tamanzinho ali, claro que ele vai crescer um pouco mais.